e olha pessoal vamos analisar aqui esse computador tá rapidamente computador gamer completo aqui no site da Amazon Intel Core i5 não fala que a geração né vamos ver se a gente descobre 8 GB de RAM SSD de 256 básico né e vem com kit gamer headset monitor de 20 polegadas bacana Windows 10 então tá licenciado aqui da marca 3 green tá num preço muito bom né 1429 levando em consideração que vem com monitor né headset e tal então é o kit completo aqui bom PC básico tá básico a gente precisa descobrir aqui principalmente a geração desse processador e o tipo de memória aqui também tá isso aqui vai mandar muito lembrando que não tem placa de vídeo né então mais do que nunca a gente precisa dar uma olhada no processador e na memória bom fala que é uns 5 mas não fala a geração então isso é muito comum ficar omitindo geração né porque a intenção às vezes é vender para o público mais leigo né que não vê muito isso mas eu acredito que seja de terceira geração a 3.4 gigahertz até que tem um bloque bom geralmente os cloques lá da terceira segunda geração dos e cinco são cloques que já passam ali de 3 gigahertz né e aqui a gente não tem muita informação tá então a gente tá com pouca informação aqui em cima agora aqui embaixo vamos ver se a gente encontra não tem informação ainda tá vendo isso aqui é muito ruim pessoal no anúncio você tem dificuldade de ver mas enfim lá embaixo tenho lá embaixo tem mais algumas informações então lá presta atenção processador é um e cinco de segunda geração o gráfico integrado desse processador e cinco de segunda pessoal não é muito bom tá tem que ter uma plaquinha de vídeo para jogar com esse processador é um processador legal é um processador que tem um clock bom é um quad-core tá só que depender do gráfico dele não dá então comprar esse pc tem que ter uma plaquinha de vídeo então a gente descobriu eu achei que não ia descobrir mas legal ainda bem que aqui no final tem aqui o processador e como é um e 5 da segunda geração então a memória não precisa nem falar né é memória do tipo ddr3 só que não mostra a frequência né então provavelmente é uma frequência de 1333 mas dá para a gente esticar aí né colocar uma frequência de 1600 que é que eu recomendo para ddr3 então assim pessoal do resto aqui vai falar informações da tela tal dá para comprar um computador desse cara dá se você não for taxado né se for realmente só esse preço aqui compensa porque você tem um monitor cara monitor de 20 polegadas aqui e tal então já vem com o kit completo é só ligar já tá com a licença do windows 10 tá então pelo preço compensa mas não é pronto comprei pronto vou ficar tranquilo tem que comprar e já pensar numa placa de vídeo tá porque só com vídeo de vídeo integrado desse processador pode não dar muito bom tá já tentar esticar também um pouco a memória tentar colocar dois pente de 8 de 1600 megahertz então dá para fazer um upgrade ali cara aumentar um pouco armazenamento também tá porque isso aqui é bem básico principalmente para quem joga né 256 então tem que comprar fazer um upgrade aí você vai fazer o upgrade você vai gastar mais sei lá uns 500 reais de um upgrade mais ou menos então acaba compensando sim mas ele vem a base dele né o básico aqui dele compensa mas tem que levar em consideração esses upgrades tá nesse preço aqui se passar de dois mil reais aí eu acredito que não vale mais a pena tá se encostar ali perto dos dois mil tá mas menos de 1500 levando em consideração que é o kit completo então até que é um computador que dá assim para para comprar tem que ver o vendedor tem que ver a questão da garantia a questão aqui da taxação não sei como funciona não compra aqui na Amazon né se realmente você vai pagar isso daqui somente então tem alguns critérios ali de logística de vendedor que você precisa analisar né para ter uma segurança mas fazendo uma análise fria compensa mas lembrando que é um computador que demanda upgrade né para principalmente para galerinha que quer jogar agora para estudo coisa básica dá para ficar com ele do jeito que tá beleza então tá dado o recadinho pessoal lembrando acho que eu falei da memória né e para 16gb dois pentes de oito é falei bom tá tá dado o recadinho pessoal vou ficando por aqui se inscreva no canal deixe o seu like um forte abraço bom tá قال oi oi oi